Pra mim o mental é a base de tudo, né? Porque se você pode estar bem fisicamente, tecnicamente, mentalmente, se você não tiver a cabeça legal, Tico, você não dá um chute, ainda mais na seleção. Porque o que acontece na seleção, diferente dos clubes, a margem de erro, de tolerância, a erro é muito baixa, né? Então, o que você pode errar num jogo, num clube, você não tem essa margem de erro numa seleção e principalmente numa Copa do Mundo. Foda-se! 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 Estamos de volta com mais um Foda-se 360, diretamente da POD 360. E aí, Tico? Hoje tá especial. Meu ídolo aqui, gigantesco, nome de 1994. A gente tem a honra, né, David, de trazer nada mais, nada menos que Mauro Silva. É uma honra ter você aqui. Honra, Maurão! Pô, honra é minha, Tico, estar aqui com vocês nesse bate-papo, falar sobre futebol, falar sobre Copa do Mundo, aí a chance da gente ganhar esse CX num momento tão importante pro país aqui. Eu era novinho e esse cara trouxe o meu primeiro título de Copa do Mundo. Sofrimento, hein? Que dificuldade! Meu Deus do céu! A gente vai falar da Copa de 2022, mas eu tenho tanto orgulho e tanta alegria de falar de 94. Maurão, antes de falar de Copa do Mundo, hoje você faz um trabalho animal na nossa Federação Paulista, ao lado do Reinaldo. Um beijo pro Reinaldo. Qual é teu papel hoje enquanto Campeonato Paulista, enquanto inovação, enquanto tudo que vocês estão mudando aqui na capital? Bom, Tico, primeiro eu sempre falo que futebol me deu tudo que eu tenho, né? O futebol mudou a vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha família. E tá hoje na Federação, podendo contribuir com esse fortalecimento, essa modernização do futebol em São Paulo, me dá uma grande satisfação. Cada mudança que a gente faz, que você tem a sensação que você tá avançando, me dá a impressão de que eu tô ajudando a criar oportunidades pra jovens que, como o Mauro Silva lá, vão ter a oportunidade de jogar futebol, de estar num clube de futebol, de estudar dentro de um clube de futebol e depois construir uma carreira nessa indústria, assim, que é tão bacana, que dá tanta satisfação pra gente, né? A gente tem na Federação, né, Tico, assim, eu tô hoje responsável por toda a parte de futebol, de competições, de registro, futebol feminino, e a gente tem feito muitas ações, assim, muitas mudanças pra fortalecer o futebol de São Paulo. Talvez a mais significativa, assim, que nos dá muita satisfação, quando o Reinaldo me levou pra Federação, foi trazer todo mundo pra dentro da Federação, né? Eu lembro o Rogério Senna e fala, Mauro, eu nunca tinha vindo na Federação. Fábio Carilli fala, Mauro, eu nunca pisei na Federação. Então, se os protagonistas, as pessoas que constroem a história do futebol, não participam, não vão na Federação, alguma coisa tá errada, né? Então, a gente levou toda essa galera aí, os treinadores, os capitães e os executivos, pra construir a competição com a gente. A gente faz reuniões com eles, fala, gente, ó, a competição, ela não é da Federação, a competição é de todo mundo. O que precisa mudar no regulamento? O que precisa mudar na competição? E com esse trabalho, essa construção coletiva, a gente conseguiu mudar e aprimorar muito o regulamento, muitas competições, as categorias de base, né? Hoje, por exemplo, a gente exige uma formação boa dos técnicos que estão trabalhando na categoria de base. A gente fala muito em formação de atletas, mas como é que eu vou formar bem um atleta se o professor não tem uma boa formação, né? Não tem o menor sentido, porque antes, no Brasil, a formação era natural, espontânea na rua de todo o país, né? Não tinha um processo institucionalizado. Aí, de ter, sei lá, milhões de crianças e adolescentes jogando futebol, essa é a base da pirâmide, a ponta da pirâmide era a seleção brasileira. Da quantidade, a gente tirava a qualidade. Hoje, isso, pela questão da violência, a urbanização das cidades, isso acabou. Então, ou a gente institucionaliza esse processo de iniciação, de categorias de base, pensando num processo de desenvolvimento individual, que é um desafio, porque os treinadores, a cabeça deles, estão muito pensando em fazer uma boa carreira. Eu estou no Sub-11, eu estou olhando lá para o Sub-20, para o profissional, porque a remuneração é melhor. Ou seja, se a gente não organizar tudo isso direitinho e pensar no desenvolvimento humano, na educação, na formação, como principal foco aí, porque a gente não sabe quem vai ser jogador, quem não vai ser jogador. Eu sempre falo, o que o jogador faz o tempo todo, dentro e fora do campo? Ele toma decisões. Quanto mais inteligente ele for, melhor serão as decisões que ele vai tomar dentro e fora do campo. Então, a gente está atuando muito nisso. A gente tem um programa de excelência para premiar os clubes por boas práticas, em 10 quesitos, torcida, ações de marketing, comunicação, categoria de base, enfim, a questão das informações financeiras, de padronizar um informe financeiro para que todos os clubes façam um orçamento, tenham um planejamento, tenham um plano estratégico. Ou seja, a gente está atuando em tudo isso. Temos curso para presidente na federação também, para tentar formar e mudar a mentalidade do tomador de decisão. A gente fala que os clubes competem dentro de campo, mas fora do campo. Quanto mais eles se ajudarem, eles são sócios. Aqui no Brasil, eu acho que a paixão, que é um ponto muito forte do futebol brasileiro, ele é bom nessa disputa, mas a paixão não pode estar nos negócios. Eu não posso tomar decisões, quando eu falo de empresa, de negócio, de gestão, com coração. Eu tenho que ter um relatório, informações de qualidade que me ajudam e fundamento uma boa decisão, entendeu, Tico? E não porque eu acho isso, porque é o cara da farmácia, porque a torcida está me pressionando. Então, a gente tem atuado em todas essas áreas, fortalecendo muito o futebol feminino também, que as meninas ficaram quatro décadas proibidas por lei de jogar futebol no Brasil. O futebol feminino tem crescido muito, tem empresas que só patrocinam o futebol feminino, tem programa de liderança para tentar atrair executivas para o futebol. A gente está atuando em várias frentes assim, e principalmente eu acho que o perfil da federação, a estrutura organizacional e os profissionais que trabalham são todos profissionais de mercado, não tem amigo do Reinaldo lá, amigo do Mauro. Quem está lá é porque entrou através de um processo seletivo robusto, de analisar competências técnicas, competências comportamentais, uma entrevista final com o gestor da área, para o cara estar na federação. Então, ela avançou, tem muita coisa para melhorar, muita coisa para corrigir, mas a gente avançou, felizmente, muito nos últimos anos. Isso é uma aula de gestão, Davi. É, transformando o paixão, o futebol como esporte para a empresa, né? É porque assim, a paixão dentro do campo, ali no torcedor, na seleção, a gente que o futebol é tão importante, é um pouco a síntese da cultura do Brasil, né? E essa paixão, ela, e essa alegria é muito bom, assim, dentro de campo, na torcida. Agora, ela, para o gestor, não, né? A gente vê muito a MLS, por exemplo, os caras são sócios, é business, é negócio, né? Vamos fazer esse bolo crescer, que aumenta a fatia de todo mundo. Agora, vamos ficar brigando e vamos bolinha desse tamanho, e a gente continua brigando por causa de... Gente, vamos fazer isso triplicar, né? As pessoas pensarem só no teu clube, na tua gestão. Às vezes a gestão é pequena, então eles querem atuar rápido, porque vão sair... A hora que entender o tamanho que é o Brasil, o potencial que isso pode virar, a gente vai ser, com certeza, das melhores ligas do mundo, né? É, e vamos... Eu não tenho dúvida, Tico, disso, concordo com você, até porque, quando você fala das melhores ligas do mundo, começa o campeonato espanhol. Quem pode ganhar o campeonato espanhol? Sim. Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid... Hoje em dia. Hoje em dia. Antes podia ser o La Corunha. Bom dia, boa, bem lembrado, bem lembrado, Tico, é verdade. Bom dia, não, o La Corunha ganhou um campeonato espanhol, e eu acho que são três vice-campeonatos, foi muito bom. Cara, a gente vai querer saber disso. Vamos bater papo sobre tudo isso. Mas assim, o campeonato alemão, vai de Múnich, ou seja, no Brasil, começa o campeonato brasileiro, com dinheiro, os times organizados, empresas, quem que pode ser que... Pô, tem muitos clubes que podem ser campeões. E você olha dois, três que se organizaram, olha o banho que está dando nos outros, né? E, Tico, por exemplo, eu lembro na Liga Espanhola, que eu fiquei muito tempo, hoje, hoje, os direitos de transmissão do futebol espanhol, estamos falando de um bilhão de euros. Um bi de euros. Faz um comparativo com o Brasil. É, então, hoje, na verdade, os direitos de transmissão internacional do Brasil, como não tem a Liga, não tem um interlocutor único, é zero. É zero. Entendeu? Então, olha o que a gente está deixando de trazer de dinheiro, de receita. Isso vai para centro de treinamento, vai para estádio, né? Por isso que o futebol na Europa, ele se modernizou tão rápido. Então, mas o que acontece? Para poder negociar esses direitos, precisa ter uma empresa que queira comprar os direitos, que venha aqui e fale com um. Não dá para ela vir aqui e falar com 40 clubes, os 20 da série, porque você tem que ter os 20 da série A, e os 20 da série B, né? Então, essa mudança, a Liga, de repente, ela pode ajudar muito também a fortalecer o futebol brasileiro. Davi, falando de La Corunha, que foi uma das... da grande fase de nosso querido Mauro Silva, não sei se você percebeu, a gente tem uma placa de rua aqui, né, Davi? Exato. Tem uma placa. E assim, não é em português, tá? É o futebolista. Então, você vê que é gringa. Eu fui lá e tirei. A gente imprimiu um papel bem caseiro mesmo, o nosso Guido Tic ajudou a produzir com a Débora para mostrar que esse cidadão virou ruim em La Corunha. Mauro, foi quanto tempo de La Corunha? Hoje, você, obviamente, a gente mostra que é uma brincadeira muito verdade. Você se transformou numa rua em La Corunha. Você tinha o teu parceiro Bebeto durante uma época. Conta um pouco do teu período de La Corunha para a gente depois falar de seleção brasileira. La Corunha foi incrível, foi maravilhoso. Que ano que você chegou? Eu, 92. 92, eu saí do Bragantino aí, depois de chegar na final do Campeonato Brasileiro, 91 com São Paulo. E aí, em 92, vou para o La Corunha junto com o Bebeto. Foram 13 anos, Tico. Foi... 13 temporadas? 13 temporadas. Seis títulos, né? Quando nós fomos para o La Corunha e o Bebeto em 92, o La Corunha, ele vinha de 19 anos na segunda divisão. Voltou para a primeira no ano anterior. No ano seguinte, eles me contrataram junto com o Bebeto. Aí, o objetivo máximo, Tico, era jogar a Copa da UEFA. E aí, depois de 13 anos, seis títulos, jogamos cinco Ligas dos Campeões, chegamos na semifinal da Liga dos Campeões. Semifinal da Liga dos Campeões? A gente elimina Juventus e Milan, né? O Cacá, eu lembro porque quando a gente elimina o Milan, o que acontece? Nós vamos em San Siro e a gente perde 4x1 em San Siro. No primeiro jogo. Cacá jogando? Cacá jogando. Que momento! Cacá meteu o gol lá em San Siro. Cacá, Cafu, Dida. Dida. Ruim o time. Serginho ou não? Maldini, Serginho. O time era Gatuzo, Pirlo, Seedorf. O time era... O videogame. O time de videogame. O time de videogame. A gente toma de 4x1 em San Siro, aí pra gente classificar, pra empatar em La Coruña, a gente tem que fazer no mínimo 3x0. A gente ganha de 4x0 em La Coruña. Você tá falando sério? 4x0. A gente elimina o Milan, aí a gente vai... Aí no sorteio, La Coruña tava o Porto do Mourinho, né? Os caras, não, Porto, Porto. Eu falei, putz, esse time do Porto é perigoso, é chato esse Mourinho. E aí, no sorteio, cai La Coruña e Porto. Aí a gente vai primeiro. É o ano que o Porto ganha? Carlos Alberto Deco, né? Vamos pro final com o Mono. Então a gente chegou na semi da Champions, mas foi maravilhoso. Eu acabei, Tico, assim, foi uma... Cresci muito na Espanha, esses 13 anos, porque eu acabei tendo uma relação muito bacana, assim, com o prefeito da cidade, o Francisco Vaz, que é o reitor da Universidade de La Coruña, um cara que me ajudou muito lá também. Eu tinha uma relação com os jogadores, mas aproveitei muito pra me relacionar com a cidade, com os espanhóis, entender a cultura, me integrar. Isso foi bem interessante, porque culturalmente, assim, me enriqueceu muito, abriu muito a minha cabeça, a convivência com gente de outras áreas, de outros segmentos, assim, sabe? Foi maravilhoso. E o carinho, assim, é difícil de explicar. Recentemente eu fiz, agora vocês viram, um exame de DNA, né? Que foi... Eu achei muito interessante isso, porque... Minha mãe é branca e meu pai é negro, né? E 46% do meu DNA vem da Europa, 18% da Península Ibérica, né? Sério? Da Espanha. Que legal isso. Uma reportagem saiu no UOL agora, e 42% da África, né? Em função do meu pai. Achei muito interessante essa origem aí da Península Ibérica. que é interessante. Já tinha uma ligação. Já estava ali. Você vê que coisa. Você vê a diferença, né? O que você gostou de jogar lá? Ele fala, ah, fiz amizade com o prefeito, virou nome de rua, aproveitou a cultura, porra, você é um patamar diferente, né? É que assim, a Europa, assim, por isso que, assim, eu falei muito do futebol, assim, que me ajudou na minha vida, né? Na verdade, eu sou muito grato a um clube, depois que meu pai tinha 12 anos, e aí minha mãe falou, Mauro, você só vai continuar a jogar futebol se você continuar estudando e tal. Aí, antes de eu ir para o Guarani, eu estava fazendo um curso de, um curso técnico de eletrotécnica numa E-Tec em Amparo, chamada João Belarmino. Aí, quando eu fui para o Guarani, minha mãe, não, se você não continuar estudando, você não vai. Aí, meteu uma pressão no Guarani, o Guarani me colocou no colégio Pio 12 da PUC Campinas, me pagou o técnico de processamento de dados, cursinho objetivo, curso de inglês. Então, essa, essa base acadêmica que o Guarani me proporcionou lá, que eu sempre falo, não foi importante para a minha carreira, foi importante para a minha vida. Claro. E me deu base para você ficar na seleção 11 anos, ir para a Europa, e poder aprender rápido espanhol, se relacionar melhor, dar uma entrevista. Então, eu sempre falo que o papel do clube é educar, é desenvolvimento humano. Até porque você não sabe, quem vai ser jogador de alto nível é 1%, 2%, meio, não sei. então se você educa todo mundo, você desenvolve todo mundo, os que se tornarem jogadores serão jogadores, você incrementa esse potencial econômico, inclusive, quando você pensa em formar atletas. Então, em todos os aspectos que eu olho, educar, desenvolver humanamente, é sem dúvida o melhor caminho. Eu falo porque isso aconteceu comigo, e fez toda a diferença na minha vida, na minha carreira, estar hoje na federação, tem muito a ver em função disso. A gente percebe pela fala, né, Dabir? Porra, a gente quase perdeu ele pelo TI, pelo tanto de custo que ele está falando aí, hoje você poderia estar na, sei lá, IBM da vida, trabalhando na área de TI ali. É, então, mas o que acontece, né, a gente, minha família humilde, assim, né, minha mãe, ela realmente, ela estava, a frase dela, futebol não dá camisa, futebol não dá camisa para ninguém, né. Então, eu estava já fazendo processamento de dados, pensando em ir para o mercado trabalhar, estava futebol ali, isso aqui, olha, olha o tempo que ele já estava pensando isso, Davi, é muito a frente, Mauro. Teria criado o Facebook, já estava, aí já estava aposentado, né, Ainda bem que não criou, senão não estaria em 94, Davi. Quase com a camisa. Não estaria em 94. Só um pouquinho, dessas ações já estaria. Falando de 94, vamos, a gente pode começar de trás para frente, porque aquela final, Davi, eu não sei como que chega nos pênaltis o coração. Ô, Mauro, é, a gente está prestes a ter um Brasil-Argentina na semifinal, eu não sei como vai conseguir assistir esse jogo, mas chegar numa final de Copa do Mundo, Brasil-Itália, e vai para os pênaltis, Existe aí um mental muito surreal, né? O Brasil não ganhava desde 70 e tal, e um dia conversando com o Denilson, com o Elana, a gente estava batendo papo lá no Caioba, um dia eles falaram assim, vestir a camisa da seleção brasileira é um mental que nenhuma outra seleção tem, porque é pressão, é tudo diferente. E chegar numa final nos pênaltis, 0x0, depois de chutar uma bola na trave, o cara beijar a trave, tem todas as coisas que aconteceram, como que é a escolha dos cinco? Como que é aquela entrada e campo para chegar numa final de Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção brasileira? Desculpa interromper aí, Tico, coloco a frase do Cacá, que falou aqui para a gente também, ele falou, cara, quando você entra para jogar a camisa da seleção brasileira, você entra sabendo que um erro seu, você vai ficar marcado para sempre, né? Exato. Então, tipo, fora tudo isso que o Tico falou, ainda tem isso para ficar martelando na sua cabeça. Tem, tem, nossa, não, Bom, primeiro assim, é a realização de um sonho, né? Porque eu falo que todo garoto, ele sonha em vestir a camisa da seleção brasileira, jogar na seleção brasileira já é algo mágico, né? Aí você pensa, não, jogar na seleção brasileira numa Copa do Mundo, que já é o degrau aí do sonho acima, né? E jogar a Copa do Mundo, chegar na final vencer, puta, isso é o sonho realizado máximo, né? Agora, é o que o Tico falou, essa entrada ali, para mim, puta, o momento do hino é muito emocionante, assim, né? Que parece que bota um filme na sua cabeça, Bitico? Lembrava da minha mãe, lembrava de tudo o início na seleção ali, passa mil coisas, enquanto está tocando o hino ali, você cantando o hino, você fala, meu Deus, estamos aqui, Copa do Mundo, final, mas tem o mental, é o que o Cacá falou, né? Eu acho que essa programação mental, para mim, ela sempre foi muito importante, esse equilíbrio, eu lia na época, gostava dos livros do Daniel Goleman, a questão de inteligência emocional, que eu acho que, para mim, o mental é a base de tudo, né? Porque se você pode estar bem fisicamente, tecnicamente, mentalmente, se você não tiver a cabeça legal, Tico, você não dá um chute, e ainda mais na seleção. Porque o que acontece na seleção, diferente dos clubes, a margem de erro, de tolerância, a erro, ela é muito baixa, né? Então, o que você pode errar num jogo, num clube, você não tem, essa margem de erro numa seleção, e principalmente, numa Copa do Mundo. Então, para mim, o que o Cacá falou, durante muitos momentos, você está no ônibus ali, vem na sua cabeça, mas, putz, você perdeu uma bola ali, saiu um gol. Puta, que pariu, né? se dá isso, o Tico está morto, se não dá. Então, mas esse tipo de pensamento, Davi, ele quer vir na sua, né? E eu, para mim, a minha programação, ela totalmente é ao contrário, né? Eu, sai daqui, não, vou acabar com o jogo hoje, vou acabar com o jogo, vou ser o melhor em campo, vou arrebentar com esse jogo. Hoje, era uma programação muito, nesse, desse lado otimista, para você entrar ali, empoderado, convencido, que eu vou acabar com esse italiano, vou atropelar todo mundo, sou foda, porque se não, era muito nisso, entrar ali convencido, e tranquilo, né? E sereno, mas, mesmo com toda essa experiência, mesmo com toda essa vivência, quando vai para os pênaltis, Tico, meu amigo... Maurão, quando está indo para o jogo, já está decidido os cinco que vão bater ou não? Não, não, a gente tinha treinado muito já, tinha treinado. Naquela época tinha que dar a lista antes, né? Hoje não precisa mais, né? Não, não, eu acho que não tinha dado... Não, eu digo, no jogo, hoje você não dá a lista dos cinco, né? Vai quem quer. Hoje é, né? Não sei, eu acho que antes também não estava definido, não. É, porque eu lembro que tinha um negócio, tinha que dar, quando acabava o jogo, ia para os pênaltis, aí tinha que dar a lista dos cinco que ia bater. Sim, mas depois do jogo. Depois do jogo. entendi. Tá, porque... Como foi, como foi? É assim, primeiro que ninguém quer que vá para os pênaltis, eu mesmo, eu com o Bebeto, puta, a gente vinha do La Coruña de perder o campeonato espanhol, não sei se você lembra, por causa de um pênalti. Quem perdeu? Do Iguzlau. Quem que bateu? O Diuque, lembra, o Iguzlau? Ah, O Bebeto não quis bater, não é verdade, o Bebeto não estava batendo mais, né? Mas assim, Deportivo e Valência, em Riazor, último jogo do campeonato espanhol, pênalti, 40 minutos, segundo tempo. Valendo o título? Valendo o título. Puta que fai. Era meter o gol e ser campeão espanhol, pela primeira vez na história, na temporada 93, 94, a gente empata com Valência, o Barcelona ganha do Sevilla, e a campeão é o Barcelona. Terminou empatado a pontos com o La Coruña, olha só, então a gente vem, eu com o Bebeto, de uma frustração, de uma frustração, por causa de um pênalti. Perfeito. Aí, Tico, meu amigo, quando vai para o pênalti na Copa, eu já, putz, perdi o campeonato espanhol num pênalti, putz, se eu perder essa Copa do Mundo num pênalti, eu já, minha cabeça é um trevo, cara, um trevo. Aí o Parreira entra em campo e olha para todo mundo. É, começa ali, que nem o Romário mesmo não tinha treinado o pênalti. O Romário não tinha batido o pênalti, não tinha treinado, é verdade, não tinha treinado. Aí vai, não, eu quero bater, por isso que eu falo, chegou ali, o Baixinho falou, não, eu quero bater. Até porque, eu não sei se vocês lembram, tem uma história dele lá, que ele com o Dungo uma vez, eu acho que, discutindo ali com o Juca Kifuri, no hotel, não sei o que, porque em 86 os caras colocaram a molecada para bater, não vai ter isso aqui não, se tiver pênalti o Dungo vai bater, eu também vou bater, ou seja, eu acho que teve uma resenha dessa, aí se eu não me lembro mal do Romário com o Dunga, com o Juca e o pessoal, aí quando chegou nos pênaltis, falou, pô, agora eu tenho que... Eu falei, agora eu tenho que segurar. Agora eu vou ter que segurar. E ele bate na trave, né? Bate na trave, ele não treinou, e ele normalmente não é um cara que você vê na história dele, de bater... Não, ele erra muito pênalti na história dele. É isso, então, e aí, puta, o Márcio Santos, que começa, era o que batia melhor nos treinos, muda, olha como é emocional, muda de lado, do que ele bate no outro canto, que achou que o Panliuca erra, e aí a cabeça já está um trevo, né? E o Bebeto, que não estava batendo mais no Lacorunha, e ia bater o quinto. Pergunta, a ordem, eu vou bater, ou o outro vai bater, vai ali, no momento do jogador falar, ou o Parreira falar, você que vai? Não, normalmente, assim, define o cinco, a ordem, é o Parreira, o treinador, né? Porque normalmente, por exemplo, o melhor, os dois melhores, é o primeiro e o último, né? Pra, assim, pra começar bem, tanto que vai o Márcio, que era o que tinha um melhor aproveitamento, dos treinos. Pra começar bem. Pra começar bem. Levantar a moral já. Levantar a moral e já... Começar voando. E já é, imagina a moral, né? Puta, mas ali é... A sorte é que o Varese errou também. Mas o emocional ali, Tico, é, putz, você fica a sua cabeça, eu falo assim, imagina o Dunga, né? Porque, assim, tudo que ele sofreu em 90, de crítica, aquela caminhada dele ali pra, né? Então, o emocional ali nos pênaltis é muito, eu brinco com os caras, falei, pô gente, se fosse avançando ali, eu acho que eu ia ter um ataque pilético, pra não... Cadê o Maldão? O Maldão tá lá na ambulância. Puta, mas aí, chega a história do quinto, do quinto, do... Do Bádio, do Bádio, e aí deve tirar um avestruz das costas, né? Pelo amor de Deus. Os caras da comissão dando um cambalhão. É inexplicável, é inexplicável, porque assim, gente, puta, 24 anos, uma geração, desde Pelé de 70, que o Brasil não ganhava uma... Então, era muito... Era um peso muito grande, né? E muitas críticas também, era muito difícil, porque, puta, tudo tava errado, o Parreira foi muito... Bom, todo mundo foi criticado. Na verdade, correu o risco de não ir, né? Eu lembro do jogo contra o Uruguai no Maracanã, foi um jogo atípico, que o Romário nem tava, acho. Eu lembro que foi chamado, que ele fez chover naquele jogo, né? Fez dois gols, deu chapéu, fez tudo. Mas, já vinha de uma crítica... Muito! Nossa, Tico, não, porque a gente perdeu o primeiro jogo na história dos eliminatórios, né? O Brasil nunca tinha perdido um jogo na história, nós perdemos na Bolívia, em La Paz, né? Então, chegava no Rio ali, no aeroporto, os taxistas xingaram, Tico, não, olha, é um ambiente... Lembro de uma reunião na Granja com o Marinho, três da madrugada, lá com o Parreira, enfim, a gente... apanhamos pra caramba, tanto que nos Estados Unidos, quando a gente foi, foi legal, porque você sai do ambiente que tanta pressão no Brasil, vai pros Estados Unidos, país que não liga tanto com o futebol, você fica um pouco mais tranquilo, não entrava jornal na concentração, a gente, não, chega de ler jornal aqui, é só desgraça, só coisa ruim, vamos tentar, vamos te fechar aqui, mas assim, falando daquele grupo, era o grupo, era muito unido, aquela questão das mãos dadas ali, a gente tem grupo de WhatsApp, até hoje, com todo mundo, o pessoal, Mazinha acorda cedo lá, postando mensagem, tá em Barcelona, bom dia, meus amigos! No final do papo, a gente vai fazer um, uma chamada com todo mundo aqui. Que legal, pô, a galera entra aí rápido, o Ricardo Rocha conta a história do Kawasaki de novo, ele gosta da vez aí, ele gosta, mas assim, o grupo, a gente, realmente era um grupo especial, porque assim, você pode ter a melhor seleção, como a gente tem agora a melhor seleção, tecnicamente, mas vai além disso, pra você ganhar uma Copa do Mundo, tem que ter muito união, muita gás, tem que pensar em alto alto, é muito mental, é muito, porque daí não é só ser bom, é muito mental, não é só ser bom, tipo, é assim, até na verdade, essa questão do mental, que eu dizia, tem muita gente boa, tecnicamente, que fica pelo caminho, pelo mental, o nego não suporta, essa pressão, esse grau de exigência, constante aí, né, de você estar ali no campo, com essa margem de erro, puta, não posso falhar, não posso errar, né, essa pressão é, quarta, domingo, durante a carreira, pra muita gente, o desgaste emocional é muito pesado. Romarão, você falou do Bebeto, você conviveu muito com ele, hoje, a seleção tem um Neymar muito grande, 94, Romário, era o Romário, e o Bebeto fazia um papel, tão grande quanto, e tão importante quanto, e não tinha, aquele protagonismo, e pra ele, parecia que tava tudo bem, ele queria jogar, ele queria ser campeão e tal, você vê um Neymar hoje, com o papel, é, de protagonista, mas, com um monte de jogador muito bom, diferente, na minha opinião, da última Copa, então, eu acho que hoje o Brasil chega, com uma força muito grande, pra 2022, não? Muito, muito, Tico, assim, ah, como seleção, como grupo, qualidade, tecnicamente, não, nem perto, eu não vejo nenhuma seleção, que seleção tem nove atacantes do nível, não dá nem pra, pra comparar, então, nesse aspecto, né, como capacidade técnica, grupo, a gente tem uma, tem muitas opções, né, o time tá muito forte, tem muitos pontos positivos, acho que o Tite, já teve numa Copa do Mundo, saiu frustrado, sabe que quer perder uma Copa, sabe, de repente, os erros que, que não pode cometer numa Copa do Mundo, então, eu acho que tudo isso ajuda, agora, outro dia eu tava com o Valdano, lá, o Jorge Valdano, foi campeão do Mundo em 86, pela Argentina, né, e a gente falava, e aí, Jorge, ganhar uma Copa, ele falou, Mauro, pra ganhar uma Copa, todos os astros lá, tem que tá convergido, é complicado, porque não é só ter a melhor seleção, você vai ver, Tico, se você quiser pegar qualquer seleção europeia, os caras tão muito bem fisicamente, tecnicamente, vai ser uma guerra, vai ser uma guerra, qualquer jogo, e passa a primeira fase, onde você empatei, perdi um jogo, dá até pra recuperar, depois não dá, não dá mais, você vai pra um jogo, desse alto nível, que na sequência ali, sei lá, Portugal nas oitavas, Alemanha, Espanha na quarta, Argentina, você toma um gol, de uma seleção dessa, o relógio parece que, acelera, entendeu, Tico, então, isso é tudo, aspecto, por exemplo, 94, em nenhum momento, em nenhum jogo, com exceção da Suécia, que tava na fase de grupo, a gente saiu atrás, porque, o golpe de você sair atrás, jogo contra a Bélgica, tava lá na Rússia, começa a pressa, começa a errar, começa a ansiedade, então, Tico, assim, aí tem a questão das famílias, né, que às vezes, tem que administrar também, que isso em 90, gerou alguma coisa, na Rússia também, as famílias de jogadores, e eu quando fui, falei pra Teru, me esposa, fica no Brasil, que eu quero ficar tranquilo, eu tô indo com uma missão, de 40 dias lá, e quero tá focado no meu trabalho, não quero ninguém me ligando, falando, o hotel é ruim, o ingresso não sei o que, perfeito, porque, Tico, você tá uma hora antes do jogo ali, sua família tá ali, é normal, é natural, essa ligação, poxa, o voo não sei o que, num hotel, o ingresso, a sua cabeça não pode estar nesses detalhes, né, você tem que estar, pra mim, muito importante isso, eu nunca tinha pensado nesse lance, o Parreira recomendou isso, eu acho importante, porque assim, você administrar todos esses detalhes, essas circunstâncias, pra mim, faz uma diferença grande, Ô Maurão, isso é possível no mundo que a gente vive hoje, de celulares? Puta, complicado mais ainda. Complicado, porque em 94 você tinha uma facilidade, no sentido de blindou, blindou, hoje os caras tem 3 celular, direct, 30 redes sociais, televisão no ônibus, a porra toda. É mais difícil, né? Muito mais difícil, muito mais difícil, porque esse contato, esse acesso com o mundo exterior, as portas estão todas, né, a internet é muito boa, pra umas coisas, mas pra outras, tá aí todo mundo conectando, conversando, se relacionando, e até, o que você falou, por exemplo, 94, não entra jornal na concentração, puta, eu não sei o que tá acontecendo, a gente não tem não, hoje não entra jornal, mas entra tudo pelas redes sociais, pela internet, né, então como que você desconecta, né, como que você tenta isolar um pouco, né, queridos parças, deixem o Neymar à vontade, por favor, blinda, faz as festas, deixa ele à vontade, focado, pelo amor de Deus, Tite, sou diferente do que o mundo criticou, você de levar o Daniel Alves, obrigado, que ele cuide do nosso menino, que ele seja a nossa babá do Neymar, a gente precisa muito dele. É verdade, Diego, não, você tá falando uma coisa assim, importante, cara, porque às vezes acontece, os amigos lá, os parças, né, abre a notícia lá, pô, você viu que jornalista fulano de tal falou lá do Neymar, pega a notícia, já manda pro, pro cara, então o cara tá tranquilo, já começa, né, então, é o que você falou, deixa os caras tranquilos lá, são só 40 dias, é isso, depois tem uma vida, uma vida, não é nada, não é nada. pra você escrever seu nome na história, não vale o sacrifício de 40 dias aí, pra você mudar a história do, da sua relação com a seleção, né, com a Copa do Mundo, e a gente tá num momento que... E faz esse corte que a gente vai mandar pro Tico, pro Tico, e a gente precisa, hoje, a gente tá vivendo um momento tão estressado no Brasil, político e tudo mais, o Exo aí é caíbei, né, Maurão? É. O brasileiro merece. É, precisamos, né, Tico, precisamos sim, pra, pra tá, eu acho que, mais tranquilo, mais sereno, começar 2023 aí, exato, com mais entusiasmo, com ânimo melhor, ajudaria, né, ajudaria, é assim, eu acho que, sei lá, eu acho que, futebol também, levando essa, essa mensagem, porque o futebol, na verdade, é a integração, né, tem uma frase que eu gosto, que fala, que o esporte é, é derrubar muros e construir pontes, então, espero que através do futebol, quem sabe com esse ex aí, a gente inicie 2023, assim, mais unido, né, independente, eu falo, né, Tico, de ideologia política, isso que eu acho que, assim, gente, é Brasil, né, independente que o cara que estiver lá como governante, se ele faz coisa boa, eu bato palma, se ele faz coisa, eu critico, não gosto desse processo que a gente, entrou muito de idolatria, porque normalmente, a gente que sofre aqui, como população, da gente ser mais isento e cobrar, independente que estiver lá, vamos cobrar, vamos fazer a nossa parte, mas tá mais unido, né, porque é que nem de seleção, pô, não vai ganhar o título da Copa, se a gente não estiver unido como time, como sociedade também, acho que é difícil a gente avançar, tão dividido, né, eu não sei, uma opinião. E tem que lembrar que se ganhar, a gente entra Natal, Réveillon, Janeiro, pré-carnaval, fevereiro, carnaval, vamos ser o quê, uns dois meses de festa, tem que ganhar, não é, não tem opção. Vamos emendar tudo. A gente começa em novembro, acaba em fevereiro. É o final, é o carnaval final de fevereiro. Então a gente vai até março, tem um pós ali, tem duas semaninhas de festa ainda, então tá maravilhoso. Que aula aí, Davi? Eu já tô no clima. A programação da festa tá pronta. Já tá feita, já tá feita. Tico, falando da Copa, quer fazer a tabela? Vamos já trazer o Mauro à tabela? Mauro, a gente, que semana passada teve Ricardo e Zegson aqui, nosso cacazinho, a gente foi escrevendo a tabela da Copa do Mundo pra ver como vai ser o caminho da seleção brasileira. E a gente gostaria muito de fazer esse caminho com o Mauro Silva. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos ver o que que chega na final. Eu já peço desculpa que às vezes eu erro. coloco uma seleção. O Davi é um cearense que não gosta de futebol, mas é uma seleção. Eu gosto de futebol, só não sou viciado. Eu torço pro Ceará, foi rebaixado, não tem como eu gostar de futebol. O Davi vai falar primeiro qual é o grupo e aí a gente classifica primeiro e segundo, tá? Boa. Vamos lá, Davi. Grupo A, Catar, Equador, Senegal e Holanda. Tá. Ixi, Holanda primeiro. Eu vou varrer pra casa aqui pra América do Sul e vou meter Equador de segundo. Eu também acho. Quase não ia pra Copa, né? Eu também acho. Eu também acho. Grupo B, Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Galos. Inglaterra primeiro, né? Caramba, esses Estados Unidos vão meter os Estados Unidos aí de segundo, vai. Grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Argentina e México. Droga. Já complicou, né? Esse vai ser, ó. Grupo D, França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. França e Dinamarca. Maurão, esse grupo, na minha cabeça vai ter uma zebra. Dinamarca passa antes que França, na minha cabeça. Pode ser. É uma zebrinha, sabe aquela zebrinha? Toda Copa tem. Eu quero sempre ferrar a França, eu detesto a França. Não, os caras estão brigando entre eles, tem lesão, vai lá só. É isso, tem lesão, não tá o Canteiro, não tá o Pogba, o time pra mim tá envelhecido, isso não é... Exato. Não é difícil acontecer não. Eu queria muito que acontecesse isso. e o Benzema vai ser expulso nos primeiros jogos, vai dar confusão, já sei. Grupo E, Espanha... Posso mudar isso aí? Posso mudar o da França e Dinamarca? Você manda aqui. Vamos nesse do Tico aí. Você foi influenciado pelo Tico aí. Não, 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 vamos meter essa Dinamarca de primeiro e França em primeiro. É isso. Eu já erro normal. Só pra ver o que dá. Então Dinamarca de primeiro, França em segundo. Grupo E, Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Alemanha e Espanha. Alemanha primeiro, Espanha é o time jovem, segundo. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Bélgica e Croácia. Grupo G, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Brasil de primeiro. Ai, caramba, vamos meter essa Sérvia. Eu não sei se o Sérvia vai classificar. Vamos meter essa Sérvia. Queira dúvida também. Esse jogo eu botei um a um. Juíça pode... Mas vamos pôr o Sérvia, vamos ver. Grupo H, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Uruguai e Portugal. Uruguai e Portugal. Boa. Tico, enrolei que eu vou montar a tabela. Ô, Maurão, pode ser a última Copa de Messi, Neymar e Cristiano. Sim. Será? Ah, sem dúvida. É, o Messi, o Messi, o Neymar ainda, Neymar ainda, talvez possa ter, ainda mais se o Brasil ganhar, ele vai, vai estar com moral para tentar mais uma, né? Mas Messi e Cristiano, não tem jeito. Que geração também, né? Que geração, Ah, maravilhoso, né? Três jogadores aí, enfim, marcaram. Há muitas conquistas individuais, coletivas, né? Mas eu acho que, sei lá, o Cristiano no Manchester, aí chega um momento que é importante também saber escolher. Eu sempre falo assim, e eu queria, deixei o futebol, teve alguns exemplos para mim, eu falei assim, eu quero deixar o futebol, enquanto as pessoas estão pedindo para mim, continuado, que nem está pedindo, pelo amor de Deus, para mim sair do campo, sabe, Tico, é importante escolher. Eu estava conversando com o Davi, outro esporte, mas há um tempo atrás, agora, 15, 20 dias, o Anderson Silva estava lutando, boxe com um youtuber, um influenciador, e perdeu uma luta. Tudo bem que ele ganhou muito dinheiro, mas é uma carreira, tão bacana que ele teve, esse final está tão triste. Não pode. Né? Não pode. Porra, puta que pariu, puta carreira legal, 11 anos, sei lá quanto tempo no auge, e aí começa a fazer umas lutas com o influenciador. 22 anos mais novo. 22 anos mais novo. Quanto tempo ele ficou no auge do UFC, Davi? Ah, 7, 8 anos. 7, 8 anos, 11 títulos, sei lá, e aí vai lutar com um cara que é youtuber, influenciador, sei lá, e toma um nocaute, não precisa, né, Mauro? Não, eu te dou um exemplo totalmente de acordo, desnecessário. Eu, assim, quando voltei do Lacorue em 2005, estava com 37,5, voltei para o Brasil, tinha uma proposta do São Paulo, outra do Corinthians, para continuar jogando aqui no Brasil, porque eu acho que não vale a pena, eu acho que você tem mais que perder do que alguma coisa para ganhar, né, porque, sei lá, 38, campeão do mundo, os moleques pegam aí o Neymar da vida, o Robinho, olha assim e fala, pá, esse aí que é o campeão do mundo lá, esse aí que eu quero, meu, já parte para cima pedalando tudo, entendeu, Tico? Falei, não vale a pena, cara. Mauro, falando de 94 ainda, você sai de 94, é, muito bem, na Europa, muito bem, vem 98, é, e você não vai para a Copa, você está com 30 anos, foi um dia, a gente estava vendo agora a convocação recentemente, é um dia, foi um dia muito triste, você esperava estar em 98, e 2002, porque você também, tem aquela história em 2002, que você não vai para a Copa com o Filipão, é, até 2001, você estava fazendo o ciclo, foram duas Copas que você podia estar lá em alto nível, foi triste? Foi muito triste, ah, muito triste, porque assim, a minha experiência com Copa, foi 94 de ganho, 94, enfim, acho que a performance, né, até como médio volante, ter sido eleito o nono jogador pela FIFA, também, pô, ou seja, não só você ganha a Copa, como você tem que ter uma performance muito boa, jogando uma Copa do Mundo, né, com 26 anos, então, claro, com 30 anos no auge mental, físico, eu falo, claro, tenho que jogar, ter essa oportunidade de estar em outra Copa, né, então, para mim foi, foi frustrante, sim, não estar em 98, foi muito... Você está marcando o Zidane? Riel está marcando o Zidane, como marcava no... É, como marcava no... Ah, como marquei muitas vezes em jogando Deportivo Real Madrid, né, só para lembrar, assim, Deportivo Real Madrid, Real Madrid ficou 17 anos sem ganhar em Riazor, em La Coruia. Dá para entender o porquê? O porquê deu errado em 98? Temos a explicação, os caras ficam falando do Ronaldo, do Romário, a explicação está aqui. Quem estaria marcando? Puta que pariu, erramos muito, e os caras falando do atacante, né, porra nenhuma. O Zidane, que acabou com o Brasil, não tinha marcação. Não, ia começar nas faltas, e aqueles escanteios ali, ele ia subir. É, o pau comia, né, Tico? Era outra história, Lindo. Ali não tinha essa de jogar sozinho, não. Zidane era dentro do bolso do Mauro Silva. Foda. Mas foi triste, foi triste, assim, não ter essa oportunidade de... E aí, em 2002, tinha um pouco mais, de idade, teve a questão da Copa América também, enfim, desse posicionamento, que pra mim foi difícil, porque eu nunca me envolvi em polêmica, mas também acredito que o papel do jogador hoje, da mesma forma que eu tô na federação tentando contribuir, eu acho que é importante o jogador se posicionar contra aquilo que ele acredita, ou que ele acha que tá errado, pra tentar mudar e construir um país, um futebol melhor, mas gerou uma baita polêmica, entendeu? Foi difícil pra mim. Mas eu muito tranquilo, principalmente depois que as notícias sobre corrupção, como eram tomadas as decisões no futebol sul-americano, né, enfim, mais tranquilo, consciente de que o meu posicionamento foi contra um sistema aí, que tava muito pouco preocupado com o futebol e muito mais preocupado com os interesses de cada um, né, tanto que na época eu achei bacana o posicionamento também do Canadá, da Argentina, de falar, puta, a gente não vai participar, porque a gente não acredita nisso que tá sendo feito, né, era um pouco por aí que eu achei que deveria ser a posição do Brasil. E você tá tranquilo que você tomou a posição que você ficou em paz, é isso? É, enfim, é que a posição, eu falo assim, é que nem quando você tá numa empresa, num time, né, quando você toma uma decisão olhando o que você acha que é bom pro todo, pro futebol, enfim, nunca pode ser, não, isso é, eu acredito muito nisso, né, no ambiente do esporte coletivo, as decisões elas são sempre o que é bom pra seleção, o que é bom pro grupo, o que é bom pra nossa sociedade, nunca o que é bom pra mim, né, então quando você olha o que você acha que é bom pro futebol, pro todo, eu acho que você tá com a consciência tranquila. Perfeito. Davi, vamos pro mata-mata, vai, Davi. Bora, eu gostei mais da do Mauro do que da do Cacá, porque já vamos tirar a Argentina aqui agora. Olha o perigo, olha o perigo. Vamos tirar a Argentina agora. Primeiro jogo, então, Holanda e Estados Unidos. Holanda? Boa. Segundo jogo, Argentina e França. Puta que... Não, mas aí... Mas aí vai passar. Vai passar. Aí quem vai cair foda é a França, vai passar a Argentina. Eu tava nesse tanto falando que a França ia brigar, agora eu já tava torcendo pra França. Mas eu vou te falar, nesse cruzamento aí, eu vou torcer muito pra França. Primeiro, porque por mais que a Argentina é rivalidade, eu acho que a França é mais nojenta pra gente ganhar, e eu tenho menos medo do que da Argentina. É, e dói, sei lá. É, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, mas... Não, e é aquilo que a gente tava falando uma vez com alguém aqui, acho que era com o Rato, que eu não lembro. Os caras ganharam agora, vão vir tranquilo, não querem ganhar de novo, tá tudo ótimo. Alemanha e Croácia? Alemanha. Brasil e Portugal? Brasil. Tchau, Cris! É, vai embora, não tenha nem dúvida. Inglaterra e Equador? Inglaterra. Dinamarca e México? Dinamarca. Bélgica e Espanha? Bélgica. Jogo bom. Jogo bom, é. Espanha é time jovem e tal, mas o Luiz Henrique é bom treinador. Uruguai e Sérvia? Uruguai. Boa, dando continuidade aqui então, hein? Quarta de final. Holanda e Argentina? Ixi, jogão, hein? Jogão. Argentina. Você tá vendo o caminho que você tá tomando aqui, né? Alemanha e Brasil? Brasil? Outro jogo. Tchau, alemão. Tchau, tchau. Tchau. Boa. Pro outro lado aqui agora, Inglaterra e Dinamarca? Inglaterra. Bélgica e Uruguai? Bélgica. Semifinal, Brasil e Argentina. Brasil, né? Sem dúvida. Esse silêncio é insurdecedor. É insurdecedor. É que eu pensei que antes de você, eu queria mais. Eu pensei que você já ia pôr o Brasil. Tudo bem, saiu bem. Muito bem. Eu pensei que não precisava responder. Inglaterra e Bélgica. Inglaterra e Bélgica. Puts. É. É um jogo... Bélgica. Puta que pariu. Eu tava com medo disso. E aí, reedição, né? Na Copa Passada. Final. Brasil e Bélgica. Brasil e Bélgica. Ixi. É, pode dar um Brasil e Inglaterra, pode dar um Brasil e Bélgica. É um jogo bom esse... Esse Inglaterra e Bélgica aí. Brasil e Bélgica na final. É engraçado. Tá muita gente, eu de bolão falando e tal. Tá dando Brasil e Inglaterra. Porque o lado da Inglaterra, dependendo como se coloca a França primeiro ou segundo, dependendo de tudo, ela vai tendo um caminho talvez um pouco mais fácil. Mas, não sei como tá esse time da Inglaterra. Porque ele tá indo, indo nos bolões, mas eu acho que a galera não sabe efetivamente como tá o time da Inglaterra, né? É, total. É, tá indo, eu acho que na Inglaterra, na casa de apostas, tá. Eu acho que tá, eu acho que tá de terceiro na Inglaterra. Tá Brasil e Argentina e Inglaterra de terceiro. É isso, vai dar Brasil e Inglaterra. Ou Brasil e Bélgica. Ou Brasil e Bélgica. E eu queria entender como que dá Brasil e Argentina na final lá na... Ele classificou alguém em segundo. Não, mas... É o único jeito, Davi, não tem como. Ele classificou ou o México em primeiro ou a Sérvia em primeiro. Eu não sei como que o bolão da FIFA fez. Entendi. Mas só dá pra classificar se for isso. É, México em primeiro. É isso. É, o Brasil em segundo desse grupo eu não vejo, né? Não tem isso. Não vejo e espero que não dê isso, né, Maurão? Ô, Davi, pelo traje de Mauro Silva, pela rua de Mauro Silva, pelo título de Mauro Silva, pelo trabalho na federação, é uma honra pro Foda-se ter um dos maiores nomes de 94. E no Foda-se a gente descobriu e contou pra todo mundo o porquê do não título de 1998. Foi a primeira vez na história, gente. Ninguém falou disso, eu não ouvi isso e foi tudo furada. A gente descobriu porque o Brasil não foi campeão em 1998. Meu querido Zagalo, a gente não te engoliu por isso. Só pra deixar isso aqui claro, tá? Mauro, é uma honra ter você aqui. Foi legal demais o papo. Os bastidores de 94, o que vai acontecer é assim. Saber o trabalho sério que você faz na Federação Paulista. Obrigado, foi um prazer e uma honra ter você aqui. Pô, Tico, o prazer foi meu aqui, bate papo, resenha boa. Ei, Davi, fudir papo, hein, Davi. Não, fudido, muito obrigado. Resenha boa, Davi, com você, com o Tico, é um prazer aí. Contem comigo, espero voltar aqui novamente. Bom trabalho aí no Catar, você aí no Catar, direto do Catar, foi um prazer e uma honra. Prazer foi meu, Tico, obrigado pelo convite, Davi. Muito obrigado, Mauro. Valeu, Mauro, obrigado, obrigado. Tico, tico, tico.